Presença confirmada na mesa natalina de muitos brasileiros, os panetones também podem ajudar no faturamento nessa época do ano. Há quatro anos, Guilherme começou a produzir e vender o produto. Deu tão certo que não parou mais. Nós chegamos a uma média de 10 mil panetones, 10 mil unidades de panetones vendidas no ano passado. E nós resolvemos trazer algumas novidades para esse ano. Nós trouxemos aqui o Red Tone, que é uma releitura daquela torta americana chamada Red Velvet. Só que a diferença é que ele vai gotas de chocolate. A fábrica do Guilherme fica na casa dele. Ele começa a fabricação dos panetones em outubro e usa a internet para dar conta de atender a clientela. Nós produzimos vários vídeos, reels, stories e muitas pessoas viam esses reels e pediam informações sobre esses panetones. E aí nós resolvemos produzir panetones para muitos locais. Nós produzimos panetones para confeiteiras que não sabem produzir panetone e não querem produzir aquele panetone industrializado, porque o nosso panetone é artesanal, é feito por nós. Então eles querem oferecer um produto melhor, então eles pedem para que nós produzimos para ele. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, a ABMAP, entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, foram vendidas mais de 47 mil toneladas de panetones no país, um faturamento superior a 800 milhões de reais. Uma dica muito importante para os pequenos e médios empreendedores é a prospecção. Você precisa prospectar novos clientes e atrair pessoas para o seu negócio, independente do que você venha a oferecer ao seu produto, ao seu serviço, principalmente nas datas sazonais, como Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Você precisa criar estratégias para despertar o desejo nas pessoas. Como assim? Isso custa muito caro? Não! Você pode montar canais digitais nas redes sociais, que nós conhecemos várias, e montar postagens, postar sobre o seu produto, o que você pode oferecer, qual é o atributo que ele tem para trazer o bem para o seu cliente. E faça isso constantemente. O panetone é um alimento da época do Natal. De origem italiana, há muitas versões sobre esse surgimento. Mas uma coisa a gente concorda. Natal tem que ter panetone. Pode ser o tradicional, com frutas cristalizadas, gotas de chocolate e tem até o salgado com bacon. Ah! Tem mercado para o panetone o ano inteiro. Pensando nisso, 30 mulheres estão fazendo o curso aqui no Senai, para já entrar no mercado de trabalho, vendendo panetone, garantindo essas delícias no final do ano. E quem sabe o ano inteiro. Você está fazendo o curso. Conta para mim, quais são suas expectativas em relação ao curso? A minha expectativa são as melhores. E acredito que vai dar certo. A procura pela receita é enorme, porque o mercado para esse bolo de Natal é aquecido. Com ingredientes como frutas cristalizadas, margarina, uva passa, gemas, açúcar, sal, água, reforçador de farinha e essência de panetone. A rentabilidade é de 100%. Julimar e Rosa, além de casados, são professores no Senai. Eles sabem o quão importantes são essas aulas para quem quer ganhar dinheiro e entrar em 2023 no Azul. Ela já sai pronta para fazer os seus produtos, ela já sai pronta para fazer e vender. E tem os mercados, supermercados, as padarias, que pegam os alunos para trabalhar. Ela já sai com esse currículo. Fazer panetone não é difícil, é ter disciplina para fazer. Mais difícil não é. O curso tem duração de um mês. O Ministério Público do Trabalho é quem faz a seleção entre mulheres em situação de vulnerabilidade social interessadas em aprender uma nova profissão. A gente tem curso de confeiteiros, curso de padeiro, curso de assistente de cozinha, que está acontecendo agora. Então, dentro do nosso portfólio de curso, nós estamos antenados àquilo que o mercado precisa e capacitamos nossos alunos. E agora é a hora. Esse é o momento. É o momento de ganhar dinheiro, é o momento de aquecer, o mercado está aquecido. Então, esse é o momento. Quem quiser fazer panetone e aprender, está na hora. E aí E aí E aí E aí E aí